Uma ampla maioria de deputados italianos concedeu nesta segunda-feira o voto de confiança ao novo governo de Giuseppe Conte, após um dia de discussões na Câmara Baixa do Parlamento. Dos 606 deputados que votaram, 343 foram a favor do governo, 263 contra e outros três se abstiveram. Conte, que manteve o cargo e lidera uma nova maioria em coalizão com o Partido Democrata de centro-esquerda, apresentou um amplo projeto político, cuja implantação vai se estender durante a legislatura que deve durar até 2023. Conte pediu moderação e sobriedade, sobretudo nas redes sociais, para a população, e a seus ministros pediu mais coesão e lealdade. Ele claramente se referiu à última coalizão de governo, que o uniu com a Liga, partido de extrema-direita liderado pelo ex-ministro do interior, Matheus Salvini, marcada pelas disputas e polêmicas diárias. Salvini rompeu com Conte de maneira inesperada e buscava novas eleições para capitalizar sua popularidade, mas teve os desejos frustrados pela aliança entre o primeiro-ministro e a centro-esquerda.